Aqui está gasolina, eu pus gasolina aqui, então eu pus o isopor para poder ele se derreter na gasolina. Como vocês verem, se derretendo não é, e eu vou colar a telha e a miango com essa cola aqui ó, com ela mesmo, aqui em cima aqui ó. Aqui ó, tem um vazamento aqui que não está dando para segurar o pingo, então eu fiz essa dissolvição no isopor, não é, o isopor não é a gasolina, aí está, e vou colar aqui, certo, como eu estou sozinho, vamos ver se eu consigo. E lá vem vindo a chuva, não é? Hora boa de até testar para ver se realmente está ok. Aqui tem um pingo, né? Então vamos ver assim, isopor derretido, vamos aguardar a chuva, começou a pingar não é? Hoje é dia 25 de fevereiro 2015, aqui estamos, vou fazer um remédio nessa minha telha aqui para ver como é que fica aqui, com isopor, isopor derretido na gasolina aqui, é gasolina né? Derreti, ele virou uma massinha e eu fechei lá com a massinha ali para resolver o problema do pingo que tinha, porque a água na verdade está retornando um pouquinho ali, está dando um pingo ali não é? Coisa muito antiga aí, obrigado. Coisa muito antiga aí, obrigado. Aí está, perfeito, nada de lasanete, nem um pingo. é muito difícil. Chovendo forte, muita chuva, estava pingando e eu fiz o conserto com o isopor derretido na gasolina. Olha lá perfeito, dê o seu sim e inscreva-se no nosso canal não esqueça de nós, estamos todos juntos está a minha terceira ninhada e vem a quarta ninhada, a menina já está botando novamente